Ele começou a carreira de jogador na portuguesa de desportos, vestiu a camisa do Palmeiras nos anos 90, foi campeão da Comebol pelo Atlético Mineiro e pelo Santos e já rodou o Brasil como treinador. Jorge Luiz da Silva, o Jorginho, é o convidado de hoje do Cartão Verde. Olá, boa noite, Cartão Verde no ar. Diz uma coisa para mim, quanto tempo demora a comemoração de um título continental seguido de um nacional? Difícil dizer, né? Porque não é a toda hora que se vê uma festa desse tamanho, mas eu creio que os flamenguistas em breve saberão nos dizer. Assim que acabar a festa, o título do time da Gávea também parece ter provocado uma mudança na maneira de se encarar um vice-campeão. Ou será só impressão? Fato é que Palmeiras e Santos, pelo visto, fazem questão de chegar ao fim da temporada nessa condição. Mesmo já garantidos na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Enfim, o Flamengo é campeão, mas ainda há muita coisa em jogo e pra ser dita. Aqui comigo, Roberto Rivelino, Vitor Ernesto Birner e Bernardo Ramos, que juntos formam o trio de comentaristas do Cartão Verde, que hoje recebe como convidado o técnico Jorginho, que já figurou aí lindamente, eu diria, na nossa abertura. Muito boa noite a todos, boa noite, senhores. Jorginho, obrigado pela visita. E a gente está vendo Jesus pagar de gatinho aí, de celebridade. Você que já rodou o Brasil, como a gente falou na abertura, conhece o que é a vida de treinador, bem longe daquilo que é considerado ao topo da pirâmide, Jorginho. Pode sempre trazer a nossa conversa aqui para a realidade que isso é bom também. A gente sempre tem falado só de treinador, de fora, dos caras que dão certo, dos que transformam o nosso futebol, mas na verdade a vida é bem mais dura que isso, não é? A vida na realidade é dura, né? Futebol muito mais ainda. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Rapaz, eu não reclamo não, eu acho que a vida é boa enquanto você está aqui, seja ela qual for. Aproveite enquanto você está aqui, porque do outro lado eu não conheço, não tenho vontade de conhecer tão cedo. Mas Jesus está num momento bom dele e do Flamengo, e parabéns ao Flamengo e a torcida do Flamengo que conseguiu dois belos títulos. Bom, quero saber quem de nós aqui teve a coragem de achar em determinado momento que a coisa não estava indo para o brejo, para o Flamenguista. Você, eu sei que a gente já conversou, você falou que teve a mesma sensação que eu, que deve ter sido a mesma do Bernardo, a mesma do Vitor, a mesma do Jorginho. Porque é um jogo atípico também, né? O emocional fala também mais alto, o Flamengo, os 38 anos, a vez passa na cabeça dos jogadores. O River mais tranquilo, e o River realmente, o Galhagos foi muito feliz. Na maneira como ele postou a sua equipe, neutralizando, principalmente jogadores importantes, a gente sabe que o Flamengo gosta da bola. Tem o Jorge, tem o Everton, e ele conseguiu matar esses jogadores, realmente marcou um esquema. Até o primeiro tempo ele podia até ter decidido o jogo, acho que o Rio podia ter condições até de matar esse jogo. Mas é Flamengo, o Flamengo está em ação de graça, tudo acerto, tudo acontece. Acho que o Jesus, realmente, mais uma vez, foi brilhante na mexida, foi ousado, com a característica dele, e botou o Diego que entrou bem, foi importante nos dois gols. Praticamente, o Flamengo, ele teve a participação. Enfim, parabéns ao Flamengo, já tenho enaltecido, porque estava difícil, realmente não, acho que não só eu achei, que às vezes até estava difícil demais, até o torcedor do Flamengo achava, acho que se conseguir o empate vai ser de bom tamanho. De repente, conseguiu a vitória, e pela campanha, tudo, tudo que o Flamengo representou. E acho que é uma coisa também, Bernardo, que eu vi, e depois no final, o enredo todo do jogo acabou apagando, é que nos primeiros minutos, diria que quase até os primeiros 15 minutos, o Flamengo conseguiu, se não criou, pelo menos conseguiu estar no jogo, e não se assustou, não teve essa coisa toda. E depois, falando com as pessoas, as pessoas parecem que já nem lembravam disso, dado tudo que se desenrolou depois, de ter perdido a mão do jogo, de ter visto o River Plate sair na frente, e tudo isso. Acho que até, primeiramente, boa noite, Vladir, boa noite aos amigos, acho que até os 8 minutos do primeiro tempo, que é quando o Flamengo tenta uma jogada ensaiada, uma falta ali lateral, e a bola não chega no Rafinha, a partir daquele momento só da River Plate. Torcerando o Flamengo, não tenho dúvida, ou boa parte, que ficou feliz com o A-0 contra ao final do primeiro tempo, poderia ter sido muito mais. O Flamengo poderia ter perdido a Libertadores no primeiro tempo. O Galhardo, eu concordo com o River, ele foi muito feliz na armação do time, e da estratégia para enfrentar o time do Flamengo, não deu espaço ao time do Flamengo, mas é uma tarde contraditória dele em Lima. Na hora que trocou. A hora que ele tira o Nath Fernandes, ele mata o River Plate, que era, para mim, o melhor jogador em campo. Ele teve de tirar, colocou um jovem, o Julian Alvarez, e aí o River Plate murchou. E aí ele tira o Borré, que é o principal atacante do time do River Plate, para colocar o Lucas Prato, que entrou muito mal também. Não foi só a bola perdida para o Arrascaeta no lance do primeiro gol. Em dois lances, ele recebeu a bola na cabeça de área do Flamengo, e podia ter tocado, ter aberto para o lado direito. Uma delas, o Delacruz estava livrinho, ele preferiu chutar para o gol. É o instinto do centroavante também. Mas ele entrou muito mal no jogo. Então, eu acho que foi ali uma tarde um pouco contraditória para o Galhardo. Sem contrapartida, ele conseguiu adotar estratégia, que se mostrou muito acertada no primeiro tempo, para enfrentar o Flamengo. Ele mexeu muito mal no time. E até os 42 do segundo, quase, né? 43. Pois é, mas aí é o seguinte, o River, para mim, dominou o Flamengo até os 20, até o momento da entrada do Diego. Eu vou falar para vocês, vocês se distraem, vocês falam, não percebem. Eu fico aqui olhando vocês, estou vendo só a cara do Vitor Vini. Eu vou pedir para o diretor cortar na carinha de sarrodo dele, porque ele não concorda com nada. Ele não concorda com algumas coisas. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Fala, Vazir. Eu vou te fazer uma sugestão. Eu vou colocar a enquete, porque depois a gente vai rodar as imagens do jogo e você vai poder falar de toda a sua discordância. A gente vai no embalo do tema que se impõe, que é o Flamengo. E a pergunta é, esse Flamengo que acaba de ser campeão da América e campeão brasileiro, tem time para ser campeão mundial? Sim ou não, participe do programa com a gente. Vote, comente, critique. Mas, por favor, participe. Estamos no Face, no Insta, no Twitter, como sempre, hashtag Cartão Verde. E, ausando, você terá feito uma tabelinha com o nosso time. Como é se respondendo, por favor? A primeira resposta ou... Não, não, vamos na enquete. Eu deixo você voltar depois. A gente vai rodar as imagens do jogo. Se o Liverpool jogar a Vera, é muito difícil. Porque o Liverpool tem a melhor marcação de saída de bola do mundo, disparado, disparado. O Jurgen Klopp sempre diz, o meu meia, a minha capacidade de retomar a bola no campo de ataque e de jogar com intensidade e velocidade. E ele faz isso 100 vezes melhor que o River, que gerou alguma dificuldade para o Flamengo em parte do jogo. Se o Liverpool for ali jogar com 30, 40% de força, porque tem que ganhar a Primeira Liga, está na frente, a prioridade é a Primeira Liga, inclusive acima da Champions League. E poupar jogadores ou poupar esforços, dá para bater de frente. Dá para sonhar com o título. E parece que tem um jogo, um dia antes de ter um jogo. Tem o jogo da Copa da Liga inglesa. Mas aí vai com o time 3, né? Então, o que a gente tem de informação é que o Liverpool vai enfrentar, vai evidentemente jogar essas duas partidas, joga no dia 17 contra o Aston Villa, nas quartas de final da Copa da Liga inglesa. E no dia 18, ou seja, no dia seguinte, joga a semifinal, muito provavelmente, com o Monterrey do México. O que a gente tem de informação é que não será, evidentemente, o mesmo time. Qual será o time titular? Em qual dos dois jogos ele vai entrar com o time titular? Em qual dos dois jogos estará o Jurgen Klopp, técnico do Liverpool? A gente não sabe ainda. Eu vou além do que disse o Vitor. Se o Liverpool jogar contra o Flamengo, com o seu time titular, e jogar, repetindo as palavras dele, a Vera, o Flamengo não tem a menor chance contra o Liverpool. A menor chance. 5%. Eu acho que não tem a menor chance. Eu sou ingênuo mesmo, né? Porque depois de ver o Flamengo fazer tudo o que fez, eu achava que, pelo menos dos últimos momentos que os times brasileiros se viram com grandes clubes da Europa, eu achava que era o mais, eu tinha essa impressão de ser menos desequilibrado. Vai pegar um time que está num momento fantástico. Não, é. Já pega a defesa do Liverpool. Alisson, melhor goleiro do mundo. Os dois laterais, o Alexander Arnold e o Robertson. Os dois melhores laterais do mundo. Van Dijk, o melhor zagueiro do mundo. E o Lovre também, né? Que está desde 2014 também. O Lovre, o Matip, um dos dois. Um bom corte do vante. E lá frente tem três jogadores. O Flamengo e o Mané. O Mané, para mim, foi um dos três melhores jogadores do mundo na temporada passada. Para mim, o Mané, hoje o Mané, para mim, o jogador mais importante em termos ofensivos é o Mané. Não sei se o Jorginho concorda. Eu gosto de Liverpool demais. Eu acho que é um bom time. Só que eles estão sempre à nossa frente. Eles jogam no meio da temporada. O time do Flamengo está se arrastando já. O Flamengo está no final da temporada. Inverte-se um pouquinho. Começa a jogar em maio, quando eles estiverem no final da temporada, e nós no meio da temporada. Pelo menos para dar uma condição. Já que os melhores jogadores, tecnicamente, saem muito cedo do país. E lá tem os melhores, que eles arrecadam de todo o país que eles podem. Por que não dá uma chance para nós jogarmos? Isso é o que se falava em relação à Copa do Mundo, em relação à seleção brasileira. Hoje não vale mais, porque todo mundo joga na Europa. Mas vocês não acham também que teve essa questão da maneira com que o Jorge Jesus administrou o time? O Flamengo não me parece tão de final assim. Mas só uma coisa de tocar pelo voto. Você vê como aconteceu. É o seguinte. Alguns jogadores do Flamengo importantes, que é o caso do Felipe Luiz, estavam se arrastando. Muito bom. Mas para ele, meio de temporada. Seria. Ele começou no meio do ano. Seria com a América. Ele não participou. Ele não fez a pré-temporada. Então, para ele, seria. Ele estaria como se começasse em janeiro para ele. Na verdade, começou em agosto do ano passado. O Rafinha, mais ou menos. Você vê que todas as bolas de velocidade, o Mário teve problema, o zagueiro. Teve problema. Ele teve problema. O time da Argentina, eu fiquei dez dias na Argentina vendo os times treinarem. Eu fui ver a categoria de base. Aproveitava para ver os times treinarem. Todos eles treinam quatro, cinco horas da tarde. Que hora que eles jogaram ontem? Às cinco. Nosso. E lá na... Três. Três horas da tarde no Peru. O final deles... Então, vamos levar a conversa para a frente. Então, você acha que... Eu acho que eles tiveram duas coisas, três coisas que foram fundamentais no jogo. A primeira que ajudou o Flamengo a vencer foi a contusão do Gerson. O Gerson não estava bem. A contusão foi primordial para... Estou gostando do contraponto, tá? Porque ele colocou um rapaz com... Que já vinha jogando como segundo homem já há algum tempo no Flamengo. Por causa da idade. Vou pedir até para rodar as imagens. E porque tem uma saída boa com a bola no pé. E mão enfiada. Porque era a única opção do... Do time do... Do Flamengo. Agora, você fala uma coisa interessante sobre o Diego. O Diego é um jogador, até a chegada do Jorge Jesus. E a amostragem dele de atuações sob o comando do Jorge Jesus é muito pequena. Porque ele se machuca naquele jogo contra a Beleca. E ele vai voltando paulatinamente ao time. E o primeiro jogo em que ele começa como titular foi justamente o jogo contra o Grêmio. O último jogo antes da partida contra o River Plate. O Diego no Flamengo era um jogador que demorava muito para passar a bola. Ele recebia ou ele... Ele entrou no tempo, né? Esse jogador que era enceradeira no Diego. Dava uma rodadinha, tocava para o lado, tocava para trás. Me parece que... E volto a dizer, é uma amostragem muito pequena. Fez muito bem ao Arão a chegada do Jorge Jesus. O Arão foi um jogador que melhorou muito sob o comando do Jorge Jesus. Me parece que o Diego estava bem orientado. Porque ele jogou de uma forma diferente. É outro tempo, é verdade. E vai errar, pensando em uma errar. É um pouco tempo, porque em menos de 30 minutos... De tudo que eu ouvi aqui, a única coisa que eu não acredito é ouvir o Torbenio falar que em nenhum momento ele duvidou da capacidade de Flamengo. Nem tendo visto... Já ouvindo na redação, na experiência, estavam cinco pessoas aqui do meu lado. Aí eu virei para eles assim... Com a gente tem o segundo tempo, você achou que não estava perdido. É um a um ou dois a zero. Porque era um jogo que não ia acabar. Um a zero para o River Plate. Em algum momento, o Flamengo ia criar uma grande oportunidade. O Flamengo é mortal. O Flamengo é mortal. O Flamengo é um time que se não cria três chances, do ação ele vai fazer um gol. A exceção do gol tem uma chance. Tem uma chance. Porque é um time mortal. Porque você tem... Você faz o primeiro gol para o Flamengo... O Flamengo, quando faz o primeiro gol, River, aí você jogou o gol há muito tempo. Enquanto, por causa daquela seleção de 70, não vou nem falar dos outros times, o primeiro gol do Flamengo, contra qualquer adversário, num dia normal do Flamengo, é você colocar o lutador de boxe no corner, você dá o mano, o cara fica assim. O segundo é o nocaute. Só que no jogo de futebol, quando tem um nocaute, o jogo continua. Não é que nem no boxe que a luta para. E aí o Flamengo bate, bate, bate. É um time muito... É que as pessoas, às vezes, parecem que não estão entendendo a história que passa... Mas estava apanhando, né, Vitor? Essa é a diferença da sua história. O que é apanhar? O que é apanhar? Com a comparação com a luta de boxe, eu diria que o Flamengo, naquela famosa luta entre fora o Mohamed Ali, no Zaire, o Flamengo foi o Mohamed Ali, que apanhou a luta inteira e ganhou um cansaço de fora, mano. Não apanhou tanto. Eu discordo plenamente. Não apanhou? Acho que o Ribeiro... Eu acho que apanhou é indiscutível. Agora, admitir que o Flamengo, em determinado momento, não perdeu a mão do jogo, perdeu, porque ele estava sem tempo. No primeiro tempo. No primeiro tempo, 1x0, ficou barato. De uma certa forma, até então, ao lance do gol do Flamengo, o Flamengo não criou nada, só criou uma situação, foi naquele bate e rebate, só uma situação. Só teve uma chance. O Armani caiu no lado direito, só pegava o chute do Everton Ribeiro, antes do cara dar o chute. Hã? Chute da pequena... Aquela chance foi melhor, qualquer chance que o Ribeiro teve no jogo, inclusive, do gol. O Ribeiro também teve um garoto que pela esquerda entrou sozinho e bateu com o Diego, pegou se ele meteu para trás. Mas eu acho que a situação do Flamengo era difícil. Pô, você não achava... Pô, não vai fazer dois gols. Do jeito que ele estava caminhando as coisas... Eu acho que as pessoas não estão... Não estou discutindo a qualidade dos três na frente. Não estou discutindo. Não estou dimensionando o que está acontecendo. De tempos em tempos, e demora muito, a gente tem equipes especiais. A gente tem equipes que não são só equipes ganhadoras, são times especiais. Elas fazem as coisas do jeito especial, elas são mortais. E esse Flamengo é um time assim. Essas equipes, elas são diferentes. Esse Flamengo, se for pegar os times da década, ele é disparado o time que joga o melhor futebol da década. Se for pegar do século, talvez seja o time que joga o melhor futebol do século. Se for colocar no contexto dos tempos dela, porque o começo do século é um futebol diferente de hoje, é sem dúvida o time que tem mais diferença para o segundo lugar do campeonato ou para o vice-campeão da Libertadores. Os times especiais perdem. Exatamente. Não, mas peraí. Raramente. Raramente. O Grito 54, o Lange de 74, o Brasil 88. O Grito ficou quatro anos quase 20. Três anos. Não só perdem, e também não se deixam ficar na situação que o Flamengo se viu durante boa parte do jogo. Não, isso acontece com qualquer time. Seleção dos 70 sofreu lá no jogo contra a Inglaterra. Isso acontece com qualquer time. Isso é do futebol. Não, não. Agora o referido está aqui. Você pode pegar qualquer jogo da Copa de 70 e nenhum. Vocês ficaram na condição que o Flamengo se viu. Não, não. Nenhum. Nenhum. Essa é a condição do Flamengo, não. Não, não. A gente jogava. O Flamengo não conseguiu. Estou pedindo o melhor time da história. Estou citando o melhor time da história do futebol. O Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo não conseguiu jogar. É que teve muita dificuldade para jogar. Jogadores importantes não conseguiram. O Flamengo não sentia gol. Porque sentia o jogo emocional. Mas eu acho que estou te entendendo o que você quer dizer. Então explica para a gente. O que ele quer dizer é que o time do River não bateu no Flamengo. O time do River marcou bem o Flamengo num certo tempo do jogo. Isso. E o Flamengo não conseguiu jogar. Quando você joga com um time como o Flamengo, com um time como o caso do Liverpool, se você deixa esse time toda hora iniciar o jogo, como é que você vai marcar os caras? Como é que ia deixar esse homem jogar? Fala para mim. Ele estava me contando agora a história do problema que ele teve. Eu falei, foi tanta porrada que se tomou. O nego deixava você jogar, Fih. O nego dava ali o burro. A manhã o Juval não deixa. Então, é o que estou dizendo. Então, quando você tem um time desse, se você não tem a mesma velocidade, a mesma força para pegar, a mesma agilidade, você vai lá, vai ser envolvido e toma o gol. Jardinho, tem uma coisa. O Guilherme teve a amostra dele na semifinal, quando ele vai para a Bombonera com um 2x0 contra o River Plate de vantagem, contra o Boca. Pega um Boca, que é um ataque fraquinho, tá? Fraquinho, time insolto, cocriação. O time joga mal, Boca Jones. E o Boca chegou duas vezes cara a cara no gol. Ou seja, recuado, o time do River não aguenta. Ele tinha que fazer isso. Mas tem a contrapartida, tem um jogo monumental que foi um massacre. Mas ali tem iniciativa, ele não jogou recuado. O Boca recuou o time. Isso dava um problema inteiro em Vitor Liberé. E tem dois jogos. O que é jogar recuado. O que é o problema, né? Então, acho que ali ele concluiu... Não foi o River que foi empurrado as quadras. Ele deliberadamente falou, vou jogar assim. Ali eu acho que ele concluiu que ele não podia fazer isso contra o Flamengo. Então era o tudo ou nada. Ou ele ia acertar a marcação da série de bola, ou morria. Se o Flamengo faz um jogo inspirado, consegue raciocinar, não entra na pilha, recua a bola para o Di Alves desde o começo, toca, evita o chutão, bota o River para correr um pouco mais atrás da bola, em vez de ficar se rifando a bola o tempo inteiro, o jogo teria sido mais fácil. Mas eu acho que você chegou numa boa explicação. Eu entendi o desenho que você fez do Flamengo e concordo com ele. Mas se ele fosse verdadeiramente o time que você está falando, ele teria feito tudo isso que ele não fez e que ficou devendo. Mas você tem que dar mérito ao River que não deixou ele fazer. Dô mérito. Os dois jogadores, os dois atacantes do Flamengo, do River, eles não deixavam o time do Flamengo jogar. Senhoras e senhores do futebol, méritos de um, falta de méritos de outro. Não tem jeito. O jogo tem dois lados. Não tem jeito. O River fez isso. Agora, eu vou lhe perguntar para você que, para vocês que são da mídia e que comentam muito futebol, você tem um centroavante no ano anterior que ele te faz o gol do título. E, nesse ano, ele vem muito mal, ficando no banco, até pelo sistema que ele está jogando. Faltando 15 minutos, se eu não me engano, 20 minutos, ele entrou. Será que o cara entra feliz, Rivo? Sabendo que ele foi lá atrás, ele foi o cara que deu o título para o cara. Mas é uma final de libertadores. Então, aí ele teve duas oportunidades, como você mesmo disse, de colocar o cara na cara do gol aqui pelo lado direito. Uma decisão errada. Ele quis fazer. E, outra, ele nem correu atrás. Isso não é instinto de argentino. Ele perde a bola para o rastralho. Ele perde e nem vai atrás. Porque, se ele vai atrás, você conduzindo a bola com o cara no seu calcanhar é uma coisa. Sabendo que é um argentino, pior ainda, porque você sabe que ele vai te dar um pontapé. Você pode até não fazer o passo perfeito. Deu a chance de eles começarem a criar a jogada perfeita. Vitor, quer citar os flamenguistas aí? Eu dou uma passada aqui. Tiago Oliveira, Douglas Campeão, Otório Celopes. Se bobear, não passa da primeira fase. Aquela do time árabe. O Gabigol não é milagreiro, escreve ele aqui. Porque, pelo jeito, não é flamenguista também. O Magalhães está falando que o River cansou no segundo tempo. O Adailton Figueiredo está dizendo que, depois que cansou, o Flamengo sobrou. Ele está citando aqui que tem falta de méritos. Quer dizer, erro do Flamengo no primeiro gol do River Plate. O Lauro Pimentico está falando do futebol apaixonante. O River jogou redondinho e o jogo dando um nó, ganhando todas as divididas. Aí veio o que ele chama aqui de inusitado. O Marcel está dizendo que, não, o Flamengo não aguentará nem 20 minutos. O Liverpool de Salama, né? Van Dijk e companhia. O Eduardo Carvalho dá parabéns ao Flamengo. Sabina Fernandes fala que o Gerson não esteve bem no jogo. A Rita Han também está aqui dizendo que o Flamengo tem condições de enfrentar o Liverpool. O professor Vieira fala que a vitória camuflou os erros do Flamengo. A Sabina, tudo comunicado. Sérgio Ricardo, futebol é jogado e lambaria pescado. Eu acredito no título mundial do Flamengo para você. E o Arthur Fredrachi diz aqui que os brasileiros... Fredrachi. Ele fala que os brasileiros muitas vezes menosprezam a si mesmos. Olham ter complexos de vira-latas e que é possível enfrentar o Liverpool. O Rafinha disse hoje ao EsporteV, ele mesmo falou. Eles estão muito à nossa frente. Muito à nossa frente. É, a consciência do... Mas você sabe aquele gol que você está falando que foi um erro do primeiro gol dele? Eu achei que quem matou o Ayrão e o Jorge, que estavam na jogada... Gerson. Gerson. Foi o cara que abriu as pernas. Ele não esperava que o cara ia... Na verdade, ele não abriu a perna. A gente viu ali, ele deixa a bola passar. Ele abre as pernas, a bola passa. E aí sobra tudo para o Rodrigo Caio, como sempre. Não, aí veio o cara de trás. Você pode ver que os dois não esperavam. Foi muito rápido, né? Esse gol do River Plate começa com o erro do Felipe Luiz. Uma fala da marcação. O cruzamento do Nátio. É um cruzamento do Nátio. É um fraquinho, fraco, meu irmão. Mas matou essa mexida de abraço com os dois que vinha achando que ele ia dominar? Vou usar aqui o João Batista, que é de Bauru, São Paulo. Escreve parabéns ao Flamengo pelo futebol ótico e merecidamente foi um primor aos nossos olhos. Mas antes de ter escrito aqui, estou preocupado com o meu glorioso Santos para o ano que vem. O que será que nos espera? Vamos falar do Santos, então, que voltou a ser vice-líder do Brasileirão, conseguiu a virada para cima do Cruzeiro no final de semana. Aí eu falo para você o seguinte, eu fiz uma brincadeira aqui, que na verdade não é uma brincadeira, mas a impressão que eu tenho é que esse Flamengo fez até essa questão do vice-campeonato. Por quê? O Palmeiras tem um dever moral, já que não conseguiu ser o Flamengo, ser o time que depois do Flamengo seria o time. Pelo jeito vai ser difícil levar isso até o final, hein? O problema é o Palmeiras perder para um time que tem um elenco bem pior, muito menos investimento que ele. Depois o Palmeiras iniciar a temporada imaginando que poderia ganhar mais de um título e ver o Flamengo ganhar voando dos dois títulos principais e mais além do Campeonato Estadual que nem conta porque não vale absolutamente nada. A gente vai rodar as imagens. Acontece. Como o Flamengo hoje, para mim, é o melhor time do Brasil, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Não tem a dúvida. É um time. É um time. Você não vê o Flamengo com jogadores só. Não. É o time que joga bem. Do goleiro até as reservas. O time do São Paulo é a mesma coisa. É um time que joga bem. O Santos dá prazer de ver o Santos jogar. Como ele conseguiu isso, é difícil de você dizer. Eu tenho uma coisa de atleta que eu acho que tem que ser... Mas te intriga como intriga a mim? Porque eu fico intrigado, realmente. Não, porque eu tenho uma coisa de atleta que você tem que entender. Caráter de atleta. Quando você encontra uma pessoa lá que você se identifica e você tem um caráter bom, e esses jogadores parecem que têm muito caráter. Então, aconteceu de nossa identificação. E acredito no trabalho. A única coisa que eu estou falando... É isso que eu estou falando. Acredita nisso. E outra coisa que eu estou falando, que nenhum clube brasileiro aqui tenta contratar o São Paulo. Isso aí, Cocho. Podia... Sei lá, um... Sei lá, quem me dá a vida aí. O dia a dia com o São Paulo não é sim. Toma a bola dos caras, Bernardo. Você não... Deixa de fazer uma pergunta. Você é técnico. Pra você, é um acaso... Eu sou treinador. Eu gosto de treinar os times, cara. Técnico é... Acho que até melhor que eu, mas treinador é... Como que era? No fim de semana da consagração do melhor time no Brasil, do Flamengo, ganhando Libertadores e Brasileiros no mesmo final de semana, aliás, o melhor fim de semana da história de um clube de futebol, sem dúvida. Nunca um clube mundial foi campeão continental e nacional em um período de 23 horas, né? E aí a gente vê esse show do Santos metendo 4x1 no Cruzeiro, dirigido por um técnico argentino. E o Santos, até de forma simbólica, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E ganhando dois técnicos do Flamengo, que não conseguiam fazer o time jogar. Exatamente. Além disso, você tem os três times grandes da capital, jogando muito mal. O Corinthians perdendo para o Botafogo, que é um time que briga para não cair. O São Paulo, do Fernando Diniz, a quem eu elogiei muito. Muito obrigado. E foi retranqueira diretamente responsável pelo empate do São Paulo. E o Mano Menezes, uma atuação horrível no Palmeiras. É por acaso isso, Jorginho? Você tem esses dois times dirigidos, um por um português, outro por um argentino, técnicos que não estão no primeiro escalão do futebol mundial. E no mesmo final de semana, na consagração de um, de uma grande atuação do time do outro, você vê os três times grandes da cidade de São Paulo, dirigidos por técnicos brasileiros, muito mal. Então, eu acredito que a pessoa, acredito no que o cara está dizendo, e vá lá e cumpra. Porque muitos duvidam. Muitos levam na brincadeira. Até porque é o seguinte, tem umas coisas que nós ainda no Brasil, talvez não estejamos preparados para certas coisas. Uma delas é contrato muito longo. Na época que esse aqui jogou, na época que eu joguei, nós tínhamos que jogar muito, para o ano seguinte fazer o contrato. Ou eu estou mentindo, não é? É, fazer o contrato de um ano. Para a gente poder ganhar um pouquinho a coisa, né? Hoje, né, começa, entra e ganha um fortuna. E eles sentam, muitos sentam naquele contrato, infelizmente. Infelizmente, é o que eu sinto, alguma dessas coisas. E aí você não consegue fazer o bom trabalho. Para todos. Porque é o seguinte, o time do Cruzeiro, se você pegar individualmente, não vai deixar muitas vezes já o time do Flamengo. Pelo que eles já fizeram. Se você pegar o histórico de jogadores... Não, piora. Não, pelo que eles já fizeram, não é pior. Você pega o meia, o Thiago Neves, é pior do que qualquer um deles, pelo que ele já fez? Eu não quero no meu time. Provavelmente vai para o Corinthians. Talvez você não queira agora, mas no passado, talvez você já tenha... Já tenha aqui isso. Já tenha aqui isso. Não interessa quanto foi, mas você já tenha aqui isso. Você tinha o Fred, que eu... Entendeu? Você tinha o Fred, que foi um dos melhores jogadores aí do centroavante. Então, quer dizer, não é um time... Tudo bem, talvez esteja com um pouco a idade, um pouco já chegando, até concordo. Mas, técnico, temo saber jogar, não é um time ruim. E está na situação que está. Por um treinador que começou o trabalho, que foi campeão quantas vezes, hoje ele está no Palmeiras e está perdendo a vice-liderança. O Palmeiras errou, então, ao firmar um contrato com o Mano Menezes até o final do ano que vem? Não, eu acho que não. Eu acho que você tem que dar o direito do cara a poder vir, que ele está trabalhando com outras pessoas que ele não teve nenhuma intenção de ajudar ou de... Não planejou o jogo. Você acha, por exemplo, se o Mano Menezes tivesse um time que nem o do Flamengo, ele conseguia fazer o futebol como esse? Aí eu não posso lhe dizer. Pelo estilo dele, pelo que ele faz? Pode ser que sim, cara. Eu acho que não. Eu concordo com você. Eu também. Vamos esperar, então, o próximo ano dos caras, porque se o... Jesus falou, se for um cara inteligente, ele vai embora. E eu acredito que ele é. Lógico, não tenho dúvida. Sai por cima, é isso? Não tenho dúvida. Olha, nesse momento eu posso falar que... Eu faria isso, eu vazava. Ele pode ter várias deficiências, mas inteligência, Jorginho, falta de inteligência, ele não tem algo. Eu tenho um lugar aberto. Ele vai ter um lugar aberto. Vamos esperar o ano que vem para ver? Vou falar um negócio para vocês. Ele tem cinco meses só de trabalho, ele já conseguiu entregar esse resultado. Não só resultado, desempenho. É o que eu estou te falando. O resultado de desempenho, muitas vezes, acontece de um dia para a noite, você fala assim, pô, não sabe como. Vamos esperar um pouco. Fala em vocês, o relógio andou e eu não quero encerrar esse bloco sem antes a gente falar do que é nosso, que é a Superliga de Vôlei. Vamos dar uma passada aí nos jogos que a gente transmitiu no final de semana, ver como é que eles acabaram. A gente avisa dos que vêm pela frente também. Vamos de Superliga. Bom, o SESI vem embalado mesmo, mas ocupa a quarta posição nesse momento, porque tem um jogo a menos, quem lidera é o Taubaté, e na feminina, quem lidera é o Sesc Rio de Janeiro. A gente vai ver aí também os jogos que a gente transmite no próximo final de semana. Eles vão aparecer aí na tela, no sábado, sete da noite, São Cristóvão e São Caetano versus o Pinheiros. E no domingo, oito da noite, a gente mostra aí o vôlei ribeirão contra o time de Blumenau. E a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos para falar do Palmeiras, que foi derrotado pelo Grêmio, do Corinthians, derrotado pelo Botafogo, e muito mais. Teremos cartões também. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Bom, a gente falava aqui do Palmeiras já na passagem, antes de voltar aqui para o bloco, no finalzinho do bloco passado, a gente vai soltar mais no sentido de que ele conseguiu chegar e conseguir a tranquilidade que ele precisava para trabalhar. Quer dizer, não foi o cara que começou a apanhar desde o começo, e você fala, putz, teve que dar uma controlada ali para conseguir, né? Eu assisti o jogo, estava vendo o jogo. É ruim o jogo em si, até o Grêmio também. Você jogou? O primeiro tempo foi um... Horrível. Foi o buscar, deu sorte o Grêmio também. Normal, podia ter terminado um a um o jogo, mas os dois, os dois, muito mal. O Juca que foi, ele até colocou no blog dele lá que foi um jogo que teve 70% de bola rolando, que é um acima do que a gente está acostumado a ver, mas não teve nada. Se o gol fosse do lado do campo, na linha lateral, talvez esse jogo fosse mais objetivo. No finalzinho, no finalzinho, vai 10 minutos finais, teve um... ainda melhorou um pouquinho, o Grêmio ainda... Aí o Everton, o Cebolinha, começou a aparecer mais, e realmente quando ele parece que é jogo, é danado, aí mudou um pouco. Os dois pênaltis, o do Gustavo Gomes, aí acho que um pouco mérito do Everton, mas desnecessário, o do Cortes, completamente sem noção, pênalti ingênuo, aí dá vida ao jogo. Foi, claro, discutível, mas dá vida ao jogo. Então só deu vida ao jogo. Gols de ouvidos aos jogos, é isso. Ô, Vitor, eu sei o que você gosta de falar do São Paulo, mas eu vou pedir para você falar do Corinthians. Eu sei tudo que... Posso falar do Corinthians. Então vamos rodar aí as... ... e outra, que abre um olho... Ninguém do Grêmio para baixo merece, né? Ninguém do Grêmio, São Paulo, Inter, e que abre o olho em relação ao Goiás. A diferença é de 4 pontos. 4 pontos, 50, né? O Corinthians tem um jogo em que a única opção é a vitória. Uma vitória para lavar a alma do seu torcedor. O que eu vou travar aí na quarta-feira na areia, é aquele jogo que o cidadão leva o filho, o amigo do filho, fala, escuta. Hoje é para a gente se divertir. É favorito e tende a ganhar. Não é para passar perreio. Mas você crava? Não. Mas é que tem dia que você vai pegar o pior e você termina levando fé. Alguém aqui crava que o Corinthians... Eu acho que vai crava. Então vamos ser sinceros. Se ninguém crava, é porque não é tão moleza assim, apesar da tabela. Mas na bola, Vlad, na bola não merece a vaga. Na bola não merece a vaga. Mas o próprio treinador, o Cari, quando estava, já tinha falado que ele não merecia essa posição que estava. Ele foi sincero demais. Foi sincero demais. O Rival, eu não me esqueço desse jogo contra o CSA na Arena Corinthians, em que o Corinthians faz 1x0, ele tira o Wagner Love para colocar o Gabriel para segurar o resultado em casa contra o CSA no segundo tempo. Olha, senhores, como uma das minhas funções aqui é fazer a banda andar, a gente vai de cartões verdes e vermelhos agora. Vamos conversar pelo vermelho? Se vocês me dão licença, vou começar dando para o Caíco Oliveira, quem está indo aí, porque depois o presidente do Pai Sandor vai falar sobre a questão que não pode crucificar. E realmente não pode, né? E vou tocar a bola aqui para o Bernardo Ramos, que vai dar o cartão vermelho dele para essa cena que a gente vai ver. E aí o Bernardo canta. Seu presidente do Brecha fala sobre o Balotelli. Dizendo basicamente que o Balotelli é negro, mas está clareando, fazendo um trabalho para clarear. Eu não aguento mais dar cartão vermelho. Acho que é o terceiro que eu dou aqui. Eu não participo do programa há tanto tempo assim. Eu não aguento mais dar cartão vermelho para a estupidez, a canalice do ser humano. E as pessoas estão perdendo o filtro. É o país mais racista da Europa Ocidental. Sem dúvida nenhuma. Caso atrás de caso, clube não pune jogador, federação não pune clube, não acontece absolutamente nada, as punições são super brandas. Vai lembrar a sensação até o que reflete isso, viu? E se fosse até para a FIFA, entrar no meio e falar também. Deveria ser. Deveria ser. Coniventes. Deveria ser. Agora, isso é reflexo, só completando aqui, de um país em que vê a ascensão de um líder extremista, Matheus Salvini, que era a Liga Norte, agora é a Liga, né? Até tirou o Norte para ganhar uma adesão maior por toda a Itália, inclusive no Sul. E há cerca de um mês ele comandou uma manifestação, uma caminhada em Roma que levou a gente da Itália inteira. Ele caminha aí para ser eleito na Itália. Ele tentou, até ele fez parte do governo, o Movimento 5 Estrelas, e depois saiu, mas ele caminha para ser eleito na Itália. Só para você clara, não quer dizer que todos os italianos são racistas. A única coisa é que ali os caras conseguem ser racistas, os que são racistas, e não acontece absolutamente nada. Então, eles têm essa liberdade de manifestação. O meu não. O Felipe vai falar que acompanha. O teu, Jardim. Acompanha também? O teu, Jardim. Eu já dei vários, eu vou dar um outro cartão vermelho. Para quem está criticando o Daniel Alves. Porque olhar para o São Paulo, com todos os problemas que têm diretoria, construção coletiva, reclamando do gol que perdeu, ele perde uma bola no meio de três jogadores na ponta direita. Aí tem uma falta, dois jogadores ficam na frente, nenhum intercepta, a bola cai na esquerda, vem para o meio, vai para o cara do outro lado, a bola desvia na lateral esquerda, encobre o goleiro, e olha para o Daniel Alves do outro lado, desculpa. A parte do senhor do São Paulo que faz isso não está jogando a favor do clube. Então, para quem está criticando o Daniel Alves, meu cartão vermelho. Bom, o Fala ganhou dois títulos em dois dias, na verdade um demorou quase o ano inteiro. O meu vai para o indiretamente para o Flamengo, Jorge Jesus. Pode? Não, concordo. Mas pode dar a imensão rosa para Bragantino voltando e o Sport, parabéns. Muito bem. E o meu, como já vem vários para o Jorge Jesus e para os jogadores e para o Gerson, é para a torcida. Porque no final das contas a coisa fica grande. Se eu digo que é a torcida. pela reação que a torcida tem desde a saída do avião, a chegada, as manifestações, as festas do ano. Então, na São Rubro Negra, está livre o cartão verde. Vocês deram um show à parte, além do time em campo. É verdade. Bom, vou chamar mais um intervalo aqui, depois a gente vai tirar na volta, a gente vai tirar a limpa esse cartão vermelho do Vitor Bílian, que eu não entendi direito não. Ele vai ter que defender a tese dele aqui com todo mundo. A gente volta para falar, entre outras coisas, do São Paulo Futebol Clube. Até já. Estamos de volta com o cartão verde. Fazer só um registro que a Federação Paulista faz na noite de hoje a entrega dos melhores do Paulista Feminino, que transmitiu a final aqui. Acabaram de me falar que a craque da galera eleita foi a Gabi Zanotti do Corinthians, que está também na seleção do campeonato. E o Lucas Piscinato, treinador do São Paulo, eleito o melhor técnico. E por falar em São Paulo, eu falei que voltava no assunto. A gente vai ver aí as imagens da... um projeto para... O São Paulo contratou jogadores para ganhar título brasileiro. Sim. Ele não é o símbolo disso e até por causa disso, de repente, ele é o para-raio de tudo isso, de todo esse sentimento ruim. E convenhamos que não está jogando aquilo que o torcedor esperava dele. Esperava, exatamente. Ele nunca foi o protagonista. Por onde ele passou, ele nunca foi. O torcedor espera que ele seja o time inteiro do Flamengo. É isso? O torcedor espera que ele seja um jogador digno de receber 40 mil pessoas. Eu reforço o que o Bernardo está falando. Você deu essa volta toda, você criticou o time, mas você quer deixar o Daniel fora. Eu acho que ele é fundamental para a montagem do time do ano que vem. Não, mas a questão não é essa. E estão queimando o jogador, que é uma coisa que aconteceu no São Paulo com vários jogadores. Você acha que alguém vai queimar o Daniel Alves para o currículo que ele tem? Acho que sim, Vitor. Não, nesse momento. Acho que sim. Muitos dos que estão queimando pediram ao Alexandre Pato, que é um jogador desconectado da realidade O detalhe, vamos tirar dele. A estratégia ou a tática usada pelo Diniz? Eu não gostei. Eu realmente estranhei a maneira como o Diniz se teve a postura dele. Não, eu estou falando isso porque o próprio Diniz depois o Jogo falou. A gente pensou no resultado, o resultado era importante para a gente. Ele admitiu isso. Tudo bem, mas... Ele deixou mal. Eu acho que a única coisa, ele pode saber isso, mas quando tinha a posse de bola, ele não conseguia ter essa bola. Infelizmente, não conseguia. Até, acho que foi humildade demais do Daniel, ele podia fazer o gol, ter feito o gol e quis dar o tapa para o garoto ali, apesar que acho que pegou um pouco mais forte na bola do que ele queria. Mas eu acho que também o que tem que definir, o Daniel ganhou 42 títulos jogando com o quê? Com o Ala, dando a liberdade e apoiando. Riva Riva, só uma coisa, eu acho que você pode criticar o futebol do Daniel Oves. Não, não, eu adoro. O problema é quando olham para ele como um problema no São Paulo. Eu adoro agora. Ele jogou no Barcelona com quem? Quem que tinha do lado dele? Ele jogou o quê? Ele foi para Juventus mesmo? 10% dos gols do Messi no tempo foram depois dele. Mas, Riva, deixa eu só aproveitar que ele está chegando no final. Eu quero ouvir o Jorginho a respeito da opção feita pelo Diniz. Porque admitir realmente que ele jogou um pouco pelo resultado. Jogou. Então, jogar pelo resultado não é necessariamente... Todo mundo joga, né? Não sei marcar, mas eu não vi o jogo porque eu vi Chapecoense e Havaí. Sofri um pouco mais para ver os dois, mas é um campeonato que eu vou disputar, então eu preciso conhecer um pouco mais Havaí. Então, eu não vi o jogo. O Ceará tem a necessidade de empatar, de ganhar. Então, o Ceará ia para tudo para frente. E aí vem a imposição, né? O futebol também é a imposição. Talvez o Ceará se impôs e aí o time de São Paulo talvez, não vendo, talvez não tenha tido força para se impor perante a imposição do Ceará. Pô, já que você citou, fala para o pessoal para onde você está indo que é para todo mundo poder te acompanhar. Vai para Santa Catarina. É, nós temos um projeto no Jaraguá do Sul, no Juventus, né? E aí nós vamos para lá e me convenceram. Eu achei legal e é uma cidade maravilhosa, cidade muito boa, já estive lá. E o pessoal, gente boa, então nós vamos tentar fazer um trabalho. Vamos ver se eu volto ao futebol normalmente. É uma cidade forte no futsal também, né? Então, por isso mesmo. Vamos ver se o futebol consegue, o futebol de campo consegue ser tão forte quanto. Jorginho, obrigado mais uma vez, boa sorte. Eu que agradeço. E leva casaco, hein? Nessa época não, essa época é calor, cara. Gabriela Landinho, Milton FSA, Alexandre Crissan, provocando aqui o Flamengo, é Excel, é Hépta, é Hépta. Eduardo Lemos, grande abraço para vocês do Cartão Verde, Fernando Ramírez e a enquete, 52% dos votos, sim, Flamengo, tem time que vai ser campeão mundial. Faça as pazes aí com os twitteiros, a gente se despede, Vitor. Não, tá, faz, caldo e escórdia, cinco índromas, vinte. Um abraço para todo mundo aqui que não se tem ainda, o Claudecir Coimbra, o Antônio Lima Souza, o Marco Antônio Lopes, que inclusive falava sobre o Diniz no Palmeiras, o Fabiano Solto, a Sabina Fernandes, já falei, o Professor Vieira, o Muramassa, a Diane Fernandes, reclamando da maneira como o Jorginho saiu do Palmeiras, o Thiago Tag, perguntando aqui se o Matos fica ou não fica no Palmeiras, não é certeza absoluta, Sérgio Gonçalves, Rita Han, Adailton Figueiredo, mandando abraço para todo mundo que mandou o tweet hoje para a gente. Então aquele abraço Roberto Ribeireiro, obrigado uma vez mais, Jorginho, Bernardo Ramos, hasta la segunda, valeu Vitor Bino, né? Eu conheço São Paulo. Só na Flamengo, eu não errei, já que a gente falou tanto dele merecidamente, como será merecido também que ele esteja no nosso encerramento e a gente aproveita a chance aí para escutar um flamenguista genial, João Nogueira cantando Samba Rumo Negro, aquele abraço, Cartão Verde volta na quarta, 8h15 da noite, juízo torcida brasileira, que esta seja uma semana para lá de boa, hein?